REC GUI, REC GUI, depois de tomar pré-treino, é normal dar vontade de ir no banheiro fazer o número 2? Me falaram pra não fazer o número 2 antes do treino, porque prejudica o rendimento. Eu segurei durante o leg e me caguei na academia. Não, mano. Eu fui tentando deixar, mas não deu, Renato. Cara, ele mandou lá do Canadá essa pergunta, Renato. Qual o nome dele? É, REC GUI. REC GUI, você não precisava ter se cagado todo no leg press, cara. Sabe por quê? Não tem o menor sentido você dizer que ir ao banheiro fazer o número 2 pré-treino reduz o seu rendimento. É muito comum você utilizar pré-treino e dar vontade de ir ao banheiro fazer o número 2 por um componente presente no pré-treino chamado cafeína. Maurício, o cara acorda pela manhã, toma um café preto... Ixi, é automático, Renato. É automático, vira a chavinha. Cafeína. Então, é a cafeína que faz com que você sinta a vontade de ir ao banheiro. E você pode ir ao banheiro porque você não está jogando o pré-treino fora. A galera tá falando isso é normal, isso é normal. Quando a mãe natureza chama, tem que ir. Tem que atender. Ai, ai. Tchau.